Durante dois meses, a polícia acompanhou o comércio de entorpecentes no Morro do 25. Nesta imagem, um traficante mostra a droga que vai ser entregue ao usuário. Confirmado o tráfico de drogas, a polícia agiu para prender os envolvidos. E na madrugada de hoje, a equipe da DEIC subiu o morro para cumprir oito mandados de busca e prisão. Em oito casas, a polícia encontrou um quilo e meio de maconha, uma porção de cocaína, esta pistola 45, além de 2.500 reais. Cinco homens foram presos, mas o traficante, tido como chefe da quadrilha, não foi encontrado. Eu não vou sossegar enquanto eu não tirar o restante, pode ter certeza. Mas assim, é um pessoal perigoso, inúmeras apreensões já foram feitas naquele local, pela polícia militar que bate ali direto também, a apreensão de arma, de droga, por nós, pelo pessoal do 5º DP, pelo pessoal do 1º DP, são pessoas que estão envolvidas em conflitos de traficante, inclusive resultaram em algumas mortes, tem pessoas dali que já estiveram envolvidas em um homicídio. Os presos vão responder por tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte legal de arma de fogo. A quadrilha é considerada uma das principais no abastecimento de drogas no Morro do 25. A polícia flagrou até mesmo professores e empresários comprando entorpecentes. Eles indo nos locais e comprando droga, eles estão fomentando uma atividade criminosa. Eles estão jogando contra eles mesmos, porque esse dinheiro que eles pagam para a droga é o dinheiro que os traficantes usam para comprar isso daqui, ó. E amanhã depois, estão batendo na casa deles, assaltando. Às vezes até morrem. Então, infelizmente, as pessoas têm que se atentar para esse problema da droga. Têm que se atentar.